É sobre recomeço. É sobre ter a certeza de que eu não fui tão longe que Deus não pudesse me alcançar. É sobre transformação. É sobre recomeçar. Eu sou o Alexandre, né? Tive uma história aí nas drogas, com uns 13, 14 anos, saindo de casa e não poderia morar com meus pais, meus cinco irmãos lá. Eles não deixavam eu morar lá. Eu peguei e vou para a Praça da Sé. Comecei a ir para o centro da cidade lá, usar droga e ficar lá fazendo furto. Aí a coisa foi crescendo, foi tomando uma proporção grande. Aí eu entrei no crime. Aconteceu tudo que você pode imaginar. Tráfico, tudo aconteceu na minha vida. Eu sou do Paraná. E eu conheci uma moça lá que me fez um convite para vir para São Paulo. Para uma casa de prostituição. Comecei a conhecer as drogas, bebia muito. Fiquei naquele lugar muito tempo trancada ali, não saía para nada porque estava muito viciada. Eu estava num bar ligando para a família que eu não aguentava mais, que eu estava pensando em tirar a minha vida. E foi quando eu conheci o Alexandre nesse mesmo dia que eu tinha acabado de desligar o telefone e falar com a minha irmã. E aí a gente ficamos juntos e fomos à Crack. Aí eu aluguei um kitnet perto da Crackolândia. E depois, quando deu os cinco anos completos, foi quando aconteceu o fato que a gente não aguentou mais. Estava dentro de uma comunidade, tinha vendido barraco, tinha vendido tudo, não tinha mais nem quase a roupa do corpo. E minha irmã falou para ir embora para lá. E quando a gente chegou lá, a gente começou a ter estudo para uma irmã minha que já era adventista e o meu cunhado. E o cunhado dela me chamou para trabalhar. E eu fui trabalhar e ele ficava o dia inteiro falando de Deus. Ele insistiu, na verdade ele insistiu. Chegou um certo dia que ele falou, vamos lá no culto. Eu peguei e falei para ela, vou lá para ele parar de encher o saco, que eu não quero ir para a igreja. E quando foi lá, foi o dia que eu tive um encontro com a Palavra 3. Primeiro, conheço 3.16, nosso corpo é tempo do Espírito Santo. Quem não joga lixo, eu falei para ela ainda em casa, ela está fumando Crack. Eu falei, vou na igreja, quando eu voltar eu quero fumar. Foi o contrário, quando eu cheguei eu falei, vamos jogar tudo fora. Aí frequentamos a Semana Santa que teve e na Semana Santa foi a entrega. A gente voltou para São Paulo, nós ficamos um ano e dois meses lá se tratando. Ficando bem, né? A gente trabalhava, tinha nossa casa, tudo. Hoje nós temos uma casa de recuperação que lá nós dá o curso profissionalizante, certificado, CNPJ da firma e já coloca eles no trabalho antes de sair da clínica. Eles vão trabalhando fora para alugar a casa, depois eles vão embora, né? Mas está tudo bem estruturado. A gente é uma família. A casa deles é de um lado, a gente mora do ladinho. De todas as idades. Tem uns velhinhos que moravam na rua, não tem mais família, ninguém mais quer cuidar. Então a gente pegou para cuidar o resto da vida. E Deus hoje, o que Ele fez na nossa vida, foi a melhor coisa ter aceitado aquele convite. Tudo que a gente faz hoje é por gratidão. Por isso que a gente quer montar outra casa, porque está vendo ali, está alcançando tantas pessoas, né? Então se aumentar a casa, vai alcançar mais. O ano passado foi 40 batismos, 40 pessoas estruturadas, né? E pessoas que viraram empresário. Tem um que saiu de lá agora e montou uma casa de recuperação de mentiria também. Amem seus familiares, dêem muito valor à sua família. Ouçam quando a sua mãe te falar, não vai, não vai por esse caminho. Eu, aconteceu tudo o que aconteceu na minha vida pela minha desobediência, por eu ser muito rebelde. Mas escutem os seus pais, dêem valor à vida de vocês. E você pensa que não dá mais, que está tudo perdido, que tudo acabou. Na verdade, se você aceitar Jesus, tudo vai começar. É uma vira-volta, Deus fez isso comigo e com ela, do crack, do álcool, do cigarro, da prostituição. Então Deus vai fazer contigo também. Só basta você entregar a vida para Ele. E você acha que não dá mais, que está tudo perdido, que está tudo perdido.